E aí, galerinha do YouTube? Rapaz, o negócio tá bom. Tô ficando famoso. Rapaz, engraçado. Agora onde eu passo, o nega fala assim. Oi, ali aquele homem. Moço, você é o cara do YouTube que faz os vídeos de caminhão? Meu filho, ele assiste. E não sei o que e tal. Tô ficando famoso, hein, galera? Vai, vai pensando. Hernani Queiroz oficial aí, ó. Página do YouTube e no Facebook. Ah, quem não é visto não é lembrado. Ah, molequinho que deu ruim. É nóis, parceiragem. Vamos que vamos. Vamos pra frente porque atrás vem gente. E é isso aí. Tamo aí no bruto. Mais um dia. Tem uma galerinha aí esperando o Salves acontecer. Mas vai acontecer, hein. O Salves tá chegando. Tô esperando aumentar a lista. Porque cada vídeo que eu faço aí deixa uma mensagem, duas. Se eu for fazer cada vídeo pra um Salve, vai ficar complicado. Aí já tem uma listinha que tá guardadinha aí do Salve, galera. Belezinha? Aí eu vou fazer, na hora que eu fizer um vídeo aí, aí eu vou juntar esses nomes aí e dar o Salve pra geral. Pra todo mundo. Pra ninguém ficar triste comigo. Beleza? E assim que a gente vai na lida. Né mesmo? É isso aí, galerinha. Eu não tenho muito pra falar, não. Vamos falar pra mim assim. Ah, Hernani. Você faz uns vídeos de comédia. Que eu lá sou comediante, meu amigo? Tá de brincadeira comigo, hein? Brincando. Mas é assim. Eu sou o que eu sou, entendeu? Eu tenho que fazer vídeo do que eu sou, do que eu faço. Ah, você tinha que falar mais de você. Eu falo o que tem que falar, entendeu? Eu falo do dia a dia, do meu cabecinha de gato, da muriçoca, da mula, do meu ambiente de trabalho. A não ser que vocês querem que eu faça vídeo sobre mim, da minha vida pessoal ou vida. Eu acho que... Eu acho que não tem nada a ver. Entendeu? Eu faço se eu tiver com vontade. Moleque que deu ruim com o homem de Xandinho, da Bahia. Então, assim... Então, galera. Se vocês quiserem deixar aí, ó, no comentário, sugerir algum tipo de vídeo que eu faça, ok. Eu não sei se o conteúdo tá bom, se tá ruim. Pra mim, é o suficiente, entendeu? Uns podem gostar, outros não. Mas aí é coisa que a gente vai melhorando. Dia após dia, entendeu? Eu percebo muito, às vezes, nos views, a quantidade de público que olha os meus vídeos. Depende muito do título. É verdade. Eu tenho vídeos legais pra trás aí, que não tem tantos views. Mas por causa do título. Que eu acho que não chama atenção. Entendeu? Então, é... Vareia muito. Eu mesmo, eu vou ver um vídeo. Às vezes eu vejo mais pelo título. Às vezes tem até um conteúdo bom no vídeo. Mas, o título, às vezes, não chama atenção. Se eu tiver errado, eu quero que vocês comentem aí. Apesar assim, eu quando sigo uma pessoa, independente do título, vamos supor, eu coloco, vai, eu vejo... Eu não vou citar nomes, galera. Eu não vou citar nomes, pra não dar ibope pra ninguém. Entendeu? Eu não ganho nada com isso, ninguém... Então, vamos supor que eu vejo um vídeo de um camarada lá. Pango. Eu sigo ele. E eu tô trabalhando. Aí cai a notificação que esse cara fez um vídeo. Eu vou lá ver o vídeo, independente do título dele. Se eu ver que eu colocar o vídeo pra rodar não for interessante, que eu não gostei, beleza. Eu não vou criticar, eu não vou... Não vou fazer nada. Posso até dar um like, pra ajudar o cara. Entendeu? Aí, em outras, pode entrar um vídeo que puta vídeo bacana, o título, às vezes, não tem nada a ver. E o cara faz um super vídeo, mano. Engraçado, legal. Ou algumas opções aí, da hora. Entendeu, galera? Então, isso aí não adianta, nego. Falar, você tem que fazer isso. O que eu peço sempre, é que ainda não teve comentários. Eu peço pra vocês colocarem no comentário aí. Se vocês tiverem alguma... Alguma dica. Ó, Hernani, faz um vídeo assim. Procura fazer um vídeo assim. Tem gente que gosta de fazer trollagem. Eu não gosto do... Não é do meu feitio. E eu acho... E as trollagens, eu acho que da hora, mano. Eu vejo os vídeos dos caras fazendo trollagem aí. Rapaz, dá até medo, mano. Os cabos é macho mesmo. Ali os cabos é macho. Faz umas trollagens loucas na rua. Não conhece nem a galera e... Faz tipo um vídeo cacetada lá. Eu, particularmente... Eu tenho coragem, mas... Não é de mim, entendeu? Não é de mim isso daí. Então... Eu não vou fazer trollagem. Entendeu? O que eu posso fazer... É... Se tiver um lugar assim... E eu chegar filmando, saber alguma coisa. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Então pra mim não dar com a cara no muro... Eu faço meus vidinhos aí, do jeito que vocês estão vendo. Beleza, galerinha? Mas se não tiver bom, vocês me avisam. Se tiver bom, também dá aquele like. Não tem problema. Pode dar o like. Pode dar o deslike. Pode... Deixar nos comentários aí. Ah, esse vídeo não presta. Esse vídeo aí tá ruim. Pô, faz um outro vídeo. Procura melhorar. Melhora nisso, naquilo. Eu tô aberto a sugestões, galera. Belezinha? Eu só não quero que vocês esqueçam... Do like. E não pular aquele anúncio. Belezinha? Esse é mais um takezinho pequeninito. Para vocês. Que eu admiro tanto. Eu fico tão feliz, galera. Quando eu posto um vídeo... E eu vejo lá, mano. Os likes. Vejo comentário. Galera lá, ainda eu vou fazer o vídeo. Eu não vou fazer agora. Mas eu vejo aí, galera, me seguindo. Distrito Federal. Pernambuco. Mato Grosso. São Paulo. São Paulo tem pouco. É mais o pessoalzão do fundão. Meu, eu fico muito feliz, mano. Em saber que tem alguém me vendo. Em saber que... Quando eu posto um vídeo... A galera comenta. Ô, Hernani, manda um salve para tal lugar aqui, ó. Manda um salve para mim. Manda um salve para a galera. Entendeu? Ciclos de amigos meus que vê também. Que é da época do táxi. Quando eu era taxista. Eles vão lá ver meus vídeos. E mandam eu voltar para o táxi. Entendeu? Mas é isso aí. Isso aí é um videozinho. Mais a base disso aí mesmo. Entendeu, galera? Obrigado por você estar me seguindo. Assistindo meus vídeos. Deixando seus comentários. Mas eu quero que isso aumente. Não por ego. Ah, tá. Ô, cara. Meu. Para passar informação para a galera. Tem tanta gente que faz vídeo. Eu sou mais um. Entendeu? Compartilhe para os seus amigos aí. Ó, mano. Acaba doido lá de São Paulo. Lá, ó. Capital da fumaça. Pose. Sou eu mesmo. É comigo mesmo. Hernani Queiroz aí. Oficial. Entendeu, galera? E aí, vamos que vamos. Belezinha? Fui. Não esqueça do seu like. Fui. Fui.